Agora nós vamos sair para o T1 Preparar para sair jogando Preparar para sair jogando Preparar para sair jogando Agora o segundo tiro Direito Linda atacada Agora vamos lá para a minha bolinha Ele bateu a dele porque ele estava um pouco mais atrás em relação à bandeira Eu estou um pouco mais à frente em relação à bandeira Minha bola o primeiro tiro deu nas árvores aqui Caiu aqui Então agora nós temos que atirar na direção daquelas árvores ali Porque o green está lá Então vamos embora Vamos caprichar Madeirinha 3 na mão Lá vai ela Uhul No meio das árvores Belo tiro Obrigado Obrigado Para quem vier jogar depois de você Ah não acredito Caramba Boa Virou bem Lindo tiro Lá na frente E foi e correu para dentro A sua ficou bonito para dentro também É pingou para dentro Será que ela passou mais um tratorzinho? Vamos ver Vamos ver mais um Fica de olho aqui No si Boa atacada Linda atacada Bom paramos aqui 75 já da bandeira A bandeira está ali Tem um barranco na frente O light está caindo para cá Para baixo Então eu tenho que me posicionar melhor Está lá Fiquei na banca Pena Está aqui Eu tenho que dar uma aproximação Para a bandeira Que está pertinho Então vamos lá Eu peguei um taco 60 graus Que ele tenha A face Angulada Para eu poder dar uma atacada E ela sair para cima Então vamos lá Ae garota Ae garota Pena Obrigado Ali Vamos descer ali Nós vamos partir Já estamos jogando a segunda volta Partir para o buraco Doador Golpe com direito a safari Está aqui o Tio O Grim está lá Então tira para o Grim Ae garota Está no Grim Vai gostar Volta 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 Você está com tudo Cara Bom toque Fica aí Menina Ae Para Para Foi muito Foi muito Não acredito Smug Esse é o mais difícil Ah é É o 1 Não é o 7 Handicap 7 e 8 Aqui Putz Que tacadaça Cara Está na cara Do Grim Meu Deus Não Faca Deu faca da bola Parou Ainda bem Deu faca aqui Deu no Equador Da bola Tem que pegar mais embaixo Para sair mais alta Mas Ae garoto Bandeira Vamos caprichar aqui Para dar o approach Agora Uuuu Boa Boa Fraco Perna Boa Parzinho Ae garoto Bela curva Linda bola Boa massa Bem jogada Tacada Tacadaça Tacada muito boa Parei pertinho Do Grim Tem que fazer um approach Eu vou fazer a madeirinha Vamos ver Quase Quase Olha onde ela ficou Tensão Tensão com a própria madeirinha De mão esquerda É garoto É isso aí amigos do Golpe Esse foi Sapezar o Golpe Sapezar o Golpe Nossa É isso aí Cairo